A Força Aérea Brasileira deu mais um espetáculo em São Paulo. Foi a Esquadrilha da Fumaça que reuniu uma multidão no campo de Marte. Veja. É fim de semana em São Paulo e a multidão está reunida e ansiosa. O que está acontecendo é a Esquadrilha da Fumaça que faz um show no céu paulistano. É o fim de semana aéreo. A atração aconteceu no campo de Marte e com a entrada franca. Mas quem assiste a todo esse espetáculo talvez não saiba que Osasco tem a sua participação nessa história. Foi em Osasco que o primeiro voo da América do Sul aconteceu. A bordo da aeronave estava Dmitry Sansoul de Lavoux. Ele percorreu 103 metros de distância no dia 7 de janeiro de 1910. É, a Força Aérea Brasileira também sabe ser gastronômica. E como vimos, a cidade de Osasco também tem seus registros na história da aviação, não só brasileira, mas também da América do Sul.